Devíamos ser mais do que nós dois fomos Eu acreditava que entre nós havia um retorno O segredo sombrios causaram o oposto Eu não tinha alguns que cedo em nossas noites Depressão, obrigavam-me a manter na escuridão Angústia, por favor, vão todo o meu emocional Se eu, me faziam pensar que talvez tens outro Insônia, exaltou-me na pinta porque eu senti as noites Sem solução, nisso eu me entreguei Para mim nem seis meses, consumi amnesiais Sem solução, nisso eu me entreguei Para mim nem seis meses, consumi amnesiais Amnesia 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 It's open in my eyes, it takes me to the sky I don't think I want nothing, just feel amnesia, yes I don't think I want nothing, just feel amnesia, yes I don't think I want nothing, just feel amnesia, yes I don't think I want nothing, just feel amnesia, yes Can't even stress, these days ain't be my past Still out there, I'm trying not to blaze They love my name, but don't know who I am You make me sing, I'm trying to understand I see pictures of you in my ceiling Can't sleep, I don't know what I'm feeling The hands makes me feel like I'm healing But it's tricky, I'm off the deep end Pois o teu nome logo perco foco Coloco um som só pra esquecer um pouco Problema é que sente e me sinto só Ficu acordado até o nascer do só Até o nascer do só Baby eu não sinto só E sentia noita mai a tardu tempo todo Fărindu tempo todo la praga maștudu mu do E acredite eu nun levo pra mea ca mani eu maho Yeah day by day, my day, my mind the after day Tadei teu ca nol tia today, tadei E ajoja nu s-o ninguém, no ca-i Consume e amnizai Nei sua me entregai Consume e amnizai 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 Amnizai